E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estava olhando aqui algumas receitinhas, olha o que eu tenho, de um curso que eu participei no ano de 2013. Aqui ó, foi no ano de 2013 na Casa do Sorveteiro. Aqui o meu certificado, tá? Eu participei de dois cursos na Casa do Sorveteiro, onde eu aprendi a fazer várias coisas, aprendi a fazer torta de vitrine, salgados. E aí eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho várias receitas aqui, que a gente aprendeu lá no curso. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita bem prática, que é a receita de pizza de frigideira. E vamos lá então para os nossos ingredientes, para que você possa ir fazer. Então gente, para essa receita nós vamos precisar de 300 ml de água morna, tá? Eu já mornei aqui a água. Tem que ser um morno, bem morno assim, não pode estar quente, tá bom? E aí nessa água morna a gente vai colocar duas colherinhas dessa aqui, de sobremesa de fermento biológico seco, tá bom? E aí nós vamos colocar aqui nessa água e vamos misturar aqui. E agora nós vamos acrescentar aqui nessa água mesmo, vamos colocar duas colherinhas de açúcar. A colher é essa de sobremesa. Vamos colocar aqui o açúcar. E vamos colocar uma colherinha também de sal. Uma colherinha bem rasa, tá bom? E vamos colocar aqui nessa bacia. Vamos dissolver bem aqui o nosso fermento. Vamos colocar quatro xícaras de farinha de trigo sem fermento. Então para não melecar muito a mão, vamos primeiro mexer com uma colher. E vamos colocar também, gente, uma colher de óleo, tá bom? Essa aqui é a colher de sopa. Se ela estiver grudando muito, gente, na mão, a gente vai colocar mais um pouquinho de farinha, tá bom? Só um pouquinho para não ficar muito ressecada. Olha, não coloquei nem uma colher. Então vou só colocar um pouquinho. E se ela continuar grudando, a gente vai passando óleo na mão, tá? E vai... A gente não pode ficar colocando muita farinha. Então a gente vai aqui untando as mãos, ó, com óleo. O ponto dela é quando ela estiver bem lisinha e não estiver grudando mais na mão. Esse é o ponto da massa. Então, gente, olha, eu já sovei ela. Coloquei aqui em cima da bancada um pouquinho de óleo. E agora a gente vai dividir essa massa, tá bom? Vai dar dependendo muito da tua frigideira. Se a tua frigideira for pequena, divide do tamanho que possa dar na tua frigideira. Então, eu vou dividir aqui essa massa em duas partes, tá? Então, olha, o ponto da massa é esse aqui, olha. Pode ver que ela está bem lisinha, está bem macia. Ela não está grudando mais na mão, ó. Aí a gente vai abrindo aqui a nossa massa. Eu vou fazer essa pizza, gente, com dois sabores. Eu vou fazer uma de frango com catupiry e vou fazer uma de calabresa. Então, gente, para o recheio do frango, olha, nós vamos precisar colocar só um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, tá bom? E aqui eu estou com o frango já desfiado. Eu cozinhei esse frango somente com alho, sal e um pouquinho de colorau. Coloquei também comim e pimenta. Eu vou jogar apenas uma parte, porque eu vou fazer de dois sabores. E aí vou estar colocando também aqui, gente, ó, extrato de tomate. Coloquei aproximadamente umas três a quatro colheres de extrato de tomate. E vamos colocar aqui também, gente, olha, um pouco de creme de leite. Vou colocar aqui duas colheres de creme de leite. Aí eu estou usando também aqui o catupiry, olha. Vou colocar também aqui... Uma colher bem generosa de catupiry. E aí... Se você não gosta, a gente vai... Se você não gosta de comer assim, cremoso, faz ele sequinho mesmo, normal, do jeito que você tira o peito do frango, ó, pra desfiar. Pode fazer assim também, tá? Mas eu acho que assim, cremoso, fica mais gostoso. Então... Já está pronto aqui o nosso recheio do frango. Agora nós vamos aqui pra nossa frigideira. Olha, gente, eu estou usando aqui... Essa frigideira, ela é bem grande. E aí, com o fogo bem baixinho, nós vamos colocar aqui o máximo que a gente puder, bem baixinho mesmo, tá bom? Pra que a massa não ficar crua. Então a gente vai colocar aqui... E aí, olha, vamos pegar aqui metade da massa e nós vamos abrir ela aqui dentro da frigideira. Ou você pode estar abrindo com rolo também. E aí, gente, a gente vai arrumando aqui, ó, na lateral. Arrumando aqui as bordas pra não ficar muito feinha, tá? Lembrando, gente, que essa pizza tem que ser feita numa frigideira principalmente antiaderente, tá? Olha, como ela não gruda, tá? Essas frigideiras antiaderentes são boas. Então, gente, vamos olhar aqui se está no ponto de virar. Olha, já assou esse lado. Agora, nós vamos desligar o fogo, tá? Então, nós vamos começar com o nosso molho. Você pode usar o molho aí da tua preferência, o molho pronto ou o molho que você mesmo faz aí. E agora, vou colocar... Fazer primeiro essa aqui de frango. Vamos colocar um milho também, né? É a gosto, se você não gosta de milho. Vamos colocar também um queijinho, né? Vou colocar em pedacinho. Você pode estar ralando o queijo. Vou estar colocando também, gente, aqui, catupiry. E uma coisa que não pode faltar é orégano, né? E vamos estar colocando também azeitona. Se você gosta de tomate, pode estar colocando também. E agora, gente, nós vamos ligar o fogo novamente, bem baixinho, olha. E vamos tampar a planela, tá? Para que a nossa pizza, ela possa assar do outro lado. E, ao mesmo tempo, derreter aqui o nosso queijo, tá bom? E depois, gente, de alguns minutinhos, esse é o resultado da nossa primeira pizza de frango com catupiry. Então, eu já vou desligar o fogo, tá? Já derreteu aqui o queijo, olha. E aqui também já está bem douradinho aqui, olha. Vocês podem ver. E agora eu vou tirar e nós vamos para a outra pizza, tá bom? Então, gente, olha como que ficou a nossa pizza. Ficou muito gostosa, a massa bem macia. Então, gente, vamos para a nossa próxima pizza de calabresa. Já abri a massa aqui no rolo. Agora a gente vai só arrumar ela aqui dentro da nossa frigideira. E aí, aquele mesmo processo. Vamos tampar a panela com o fogo bem baixo. Vamos deixar assar um lado, tá bom? E quando tiver assado, eu volto para rechear a nossa pizza. Então, gente, já virei o lado da pizza. Agora a gente vai colocar o molho. E agora a gente vai colocar a camada de queijo. Vou colocar também presunto, tá? Coloquei o queijo, o presunto. Agora vamos colocar a calabresa. Quero lembrar que eu dei uma fritada nessa calabresa, tá bom? Para que ela não venha ficar crua. Fritei cebola também, eu vou jogar. É opcional. E aí eu vou colocar mais um pouco de queijo. Para derreter, né? E ficar bem gostoso. E vamos colocar azeite, tomate, umas fatias de tomate, pimentão. E para finalizar, vamos colocar orégano, que não pode faltar na nossa pizza. E agora vamos tampar a panela, fogo bem baixinho, para poder assar do outro lado e derreter o nosso queijo. E quando estiver pronto, a gente volta, tá bom? Com vocês. A gente já comeu no lanche da tarde a pizza de frango com catupiry. Estava uma delícia. Olha, é muito prática essa pizza. Não tem, é assim, diferença da pizza assada de forno. Então, eu super recomendo essa pizza de frigideira. Então, olha, eu já deixei ela aqui adiantada, porque eu fui para a igreja e deixei essa outra aqui para a gente comer quando a gente chegasse da igreja. Olha. Olha. Então, gente, olha, assim ficou a pizza. Dá uma olhada na massa, como que ficou, olha. Olha. E com uma massa boa, tá?